Aqui a gente agora tá na rádio com o DFM, eu 17, agradeço o carinho da ONU FM e também o nosso amigo aqui ó, o Alencar. Beleza gente, aqui é o Alencar, o louco do rádio, prazer ter esse homem aqui, esse homem é um talento maravilhoso da região Grajaú, zona sul de São Paulo, é uma felicidade recebê-lo aqui, um cara meu, gente nossa. E o que depender do louco do rádio pra dar aquele apoio na comunidade, pode ter certeza que ele tá com a gente. Você viu lá gente, quase chorei, o cara aqui é bom, ele tem o pé quente, então vamos lá, vamos com nós. Beleza, obrigado gente.